Olá, aqui é Tereza Nis de Artes. Vim trazer uma proposta para vocês de uma berinjela, tá bom? Uma berinjela e uma folha, tá? Espero que você esteja gostando do meu trabalho. Deixe seu like, se inscreva no meu canal, tá? Eu vou ficar muito grata por isso, tá bom? Beijo para todos. Vamos começar nosso trabalho? Vamos começar molhando o pituá, o pituá aqui, ó. Esse que é tipo uma broxinha no diluente de tecido. Vou espalhar na minha berinjela, tá? Para umedecer nosso tecido, tá? Feito isso, nós vamos começar a pintar com o pincel número 10, cabo amarelo, com violeta, cobalto, deixa eu ver aqui, peraí, não, é violeta, esse é violeta, não é cobalto. Violeta, tá? Nós vamos passar bem pertinho aqui do risco, com violeta, tá? Vamos passar bem forte aqui no cantinho e vem puxando, como eu falo, puxando de fora para dentro, como se estivesse penteando o nosso tecido, ó. E espuma. Vamos lá, vamos continuando. Eu quero esse lado mais escuro. Sabe por que a gente vem penteando? Aí vão me perguntar, eu vou falar por que não deixa manchar, porque essa cor, ela mancha. É uma cor muito forte. Ela mancha, tá? Aí a gente vem puxando, ela vem deslizando no tecido, tá vendo? Porque aqui nós queremos mais é a luz. Em volta da folha. Aí vamos esfumando. Agora já começamos a pegar pouca tinta, tá? E vamos espalhando. Se vocês quiserem pintar com o pituá, pode também usar, tá? Mas como tem pessoas que ainda não tem esse pincel, eu tô pintando com o pincel chato comum, tá? De cabo amarelo. Vamos preenchendo. Agora vamos pegar com a tinta mais forte aqui do lado, pra formar a nossa berinjela, tá? Preencheu. Vamos limpar o pincel. Preencheu. Nós vamos começar a dar luz na nossa berinjela, tá vendo? Vamos pegar aqui e vamos esfumando pra cima, tá? E vamos fazer em sentido baulado assim, ó. Ó, no cantinho do pincel, baulamos o pincel. Deitamos o pincel e balançamos pra gente dar volume a nossa fruta, o nosso legume, claro, né? Aqui também. Aqui também. Fazemos assim, ó. Balançamos o pincel pra cima e pra baixo, pra fazer esse volume da nossa berinjela, ó. E vem enxumando, morrendo aqui pra trás. É isso que dá o volume da nossa berinjela. Aqui nós passamos mais um pouquinho. Ela fica com mais volume, né? Tá? Aí vamos pegar um pouquinho de branco. Um pouco de branco. Eu vou pegar um pouquinho na ponta do pincel e vou acentuar essa luz aqui, ó. Vamos usar só essas cores, gente. Eu tô usando cores bem fáceis pra não complicar vocês com cores, tá? Aqui nós vamos balar de novo. Vamos fazer essa luz aqui. Pra ela ficar bem iluminada, né? Vamos, de novo, retocar a berinjela mais forte aqui no canto, né? Vamos reforçar aqui. Aqui também. Vamos dar mais um reforço. Porque a folha está em cima, aí tem uma sombra, né? E aqui também. Vamos dar mais uma reforçada aqui com a violeta. E já ficou gordinha a nossa berinjela. Colocamos o pincel. Colocamos o pincel. Agora nós vamos para essas folhinhas em cima da berinjela, tá? Passar o clareador. Um pouquinho. E vamos com o verde pinheiro, tá? Seguimos a folha aqui. É preencher um pouquinho aqui dos lados. E com a cor mais clara, que é o verde folha, nós vamos dar uma luz. Vamos limpar o pincel. Nós vamos dar uma luz aqui essa folha, tá? Aqui também. Aí vocês vão movimentando do jeito que vocês querem. Porque preenche e completa com o mais claro aqui na ponta, ou dos lados. Ó. Vou colocar aqui. Aqui. Estava molhado. E aqui um pouquinho. E enchemos aqui com verde também. E completamos com verde folha do lado. Para dar esse movimento, né? Com marfim, vou dar luz a essas folhas, tá? Um pouquinho só nas pontas, nada de... Só nas pontas, ó. Foi demais. Tirar um pouco. Só um cantinho assim de nada, porque para dar o volume em cima da... Na berinjela, tá? Aqui também, ó. Gente, feito isso, ela vai ficar com esse visual aí de verde, tá? Vamos, agora, tirar o excesso aqui, porque ela não é uma folha marcada. Não é folha. Vamos pintar nossa folha aqui. O diluente de tecido. Vou preencher aqui. Preencher aqui. E com um pincel maior, eu vou pintar essa folha com verde também. Vou passar aqui o verde, tá? Aqui também. Vou fazer o... Ah, como é que se diz? Vou usar a mesma cor que tá aqui, ó. Para vocês não ficarem presos a muitas cores, nem nada. Vou contornar. Com esse verde, tá? O verde pinheiro a gente contorna. Dá uma espumada. Verde. Folha a gente vem clareando. Tá? De dentro pra fora. Vou colocar o verde folha nos lugares que tá em aberto, que é o branquinho, né? E dar uma esfumada. Com o marfim, nós vamos dar a luz. Fazer esse movimento aqui para abrir mais o verde folha. Ó. Pega aqui e faz assim. Penteia pra fora. Penteia pra fora. Agora, com o pincel mais fino, eu vou fazer a marcação do cabinho da nossa berinjela. Uma cor sépia, tá? Eu vou pegar aqui, fazer o cabinho. Aqui também. Com o marfim, vou dar a luz. Vou puxar um pouquinho aqui dentro. E aqui a gente põe um pouquinho de marfim para fazer essa ponta na nossa folha. Só um pouquinho, gente. Penteia. Bom, com o pincel, com o pincel pituá, eu vou fazer o piso. Tá faltando. Com a cor tijolo, tá? Com o tijolo. Eu ponho um pouquinho no pincel, tiro o excesso. E eu vou aqui um pouquinho. Não sei se eu vou conseguir tirar. Um pouquinho de água. Vou ensinar como é que tira isso. Um pouquinho de água. Ó. Me desce bem. Um pouquinho de diluente, ó. Também, ó. E com um pedacinho de paninho, limpinho, a gente vem esfregando assim. Tá bom? Sai tudo. Quando secar, ele clareia, tá? Vou colocar mais um pouquinho de diluente de tecido, ó. Vamos usar um pincel limpo. Um pincel limpo aqui. É bom acontecer isso porque... Como a gente fala, né? Errou, a gente conserta. Tá? Limpamos de novo, ó. Sumiu. Quando secar essa umidade, ele já sumiu. Tá bom? É bom acontecer porque vocês aprendem. Então, vamos com o tijolo aqui em volta. Tinta. Passando de leve. Puxando um pouquinho pra fora. Porque... Eu não quero muito, muito... Muita tinta. Esse pincel aqui, ele é muito bom pra... Pra gente fazer esse tipo de trabalho aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Vem clareando pra fora. Tá? Agora, um pouquinho de... De sépia. Eu vou fazer a sombra. A sombra que fica aqui, ó. Um pouquinho na pontinha do pincel. Vou fazer a sombra. Bem pouquinho mesmo, só pra... Pra nossa berinjela não ficar voando. Eu vou fazer a sombra. Deixa eu fazer a sombra. Eu vou fazer a sombra. É. Bom, gente Terminei o meu trabalho Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no meu canal Tereza Niche Artes, tá? Até a próxima Tchau, tchau, bye, bye Tchau